Dia de jogo do Brasil e a preparação na casa do Natercio e da Fabiola começa cedo. Todo mundo de verde e amarelo. Mas antes que os fogos e as cornetas entrem em cena, a Fabiola fecha todas as janelas e portas. E nem todo mundo gosta dessa festa aí de tantos fogos. Os cães principalmente sofrem bastante na Natercio. Exatamente. Essa época de Copa do Mundo, os cães sofrem bastante. A maioria deles, quando soltam esses fogos de artifício, a maioria deles esconde. A Sofia se esconde assim que escuta um barulho diferente. A Fanny fica desinquieta, não para de rodopiar. Mas tem bichinho que reage ainda pior. A gente teve que começar nosso passeio pela parte da manhã, devido aos jogos da seleção. E mais ou menos por volta de 10 horas da manhã já começou a ter aqueles fogos de artifício, ele treme bastante. E a gente teve que entregar ele praticamente antes do prazo do passeio. Esse veterinário explica que os animais são muito mais sensíveis ao barulho do que o homem. Ele dá dicas de como ajudar o pet a sofrer menos com a barulheira. Pode colocar o algodão no ouvido para ele não escutar e fica com ele no colo, fazendo carinho, evita onde está a aglomeração. O floral também pode ser uma opção. Florais, maracujina pode ser dado. Ele é de efeito cumulativo. Então quem já está pensando na final já começa agora a dar o floral à maracujina. Amarrar o cãozinho em uma faixa ou pedaço de tecido também pode ajudar. Esse vídeo, gravado pela Comissão de Proteção e Defesa aos Animais da OAB de Goiás, ensina como proteger o cachorro e também o gato usando a técnica. Passamos aqui pelo pescoço, vamos fazer esse contorno pelo pescoço, aqui no tórax. Com uma leve compressão, não aperta muito por causa da circulação, uma leve compressão. Apertou um pouquinho, você pode dar a laçada aqui em cima. Agora uma dica importante é também manter o animalzinho no colo, assim, porque isso dá uma sensação de proteção. Você percebe isso, que ela fica mais calminha aqui no colo? Sim, sim, eu sempre procuro ficar com ela no colo, abraço ela para ela se sentir bem protegida e assim ela até ficar, não ficar tão assim eufórica com relação a isso, com os foguetes. Um projeto de lei que proíbe o uso de fogos de artifícios, morteiros, bombas e qualquer artefato que produza ruído foi aprovado em primeira votação na Câmara dos Vereadores de Goiânia. O projeto ainda precisa ser aprovado em segunda votação para ir para a sanção do prefeito. Vai ajudar bastante todos os animaizinhos que sofrem com isso.